Esse é o mundo de Elmo! Elmo tá muito feliz em ver vocês! E a Dorothy também! Mande um oi Dorothy! Adivinha o que Elmo tá pensando hoje? Biscoito de chocolate! Porta! Beleza de armário, Elmo! Fazer o quê? Você é muito bobo! Elmo tá pensando em comer! É, comer! É isso aí! Comida! Então, eu vou fazer tudo essa! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri